A grande música da Baba do Cururu, o grande sucesso do Babal do Pandeiro, aqui com o Lémino do Tecado, dozindo a sua guitarra. Vamos embora, comecei. Baba do Cururu, Baba do Cururu, vai pra lá deixar no jeito que eu não gosto nem de tu. É a Baba do Cururu, Baba do Cururu, vai pra lá deixar no jeito que eu não gosto nem de tu. Tá parecido com a Baba do Cururu, vai pra lá deixar no jeito que eu não gosto nem de tu. Baba do Cururu, Baba do Cururu, vai pra lá deixar no jeito que eu não gosto nem de tu. É a Baba do Cururu, Baba do Cururu, vai pra lá deixar no jeito que eu não gosto nem de tu. Vai tomar logo um banho que eu não gosto nem de tu Que tu tá esparecida com a barba de coruru Barba de coruru, barba de coruru Vai tomar logo um banho que eu não gosto nem de tu É a barba do coruru, é a barba do coruru Vai tomar logo um banho que eu não gosto nem de tu Vai tomar logo um banho que eu não gosto nem de tu Que tu tá esparecida com a barba de coruru É a barba do cururu, é a barba do cururu